saiam daí piazana oi pessoal tudo beleza que eu vim com vocês hoje novamente estou hoje em pensilvênia fiz a barba aí tá bom para ficar me chamando de brunsonas brasileiro tá pode me chamar muito obrigado a todos aqueles que mandaram seus vídeos tá bom vocês vão ver aqui agora trabalho excelente pessoal curtir demais cara quero que venha mais tá bom manda mais vídeo aí eu acho que em dois dias a gente recebeu sei lá 13 e você está agora a esse domingo agora mesmo bom e é isso daí só então faz o seu vídeo de 10 segundos eu sei que algumas pessoas passaram mas é por causa que eles fizeram um vídeo para a celebração dos 100 mil inscritos e tudo mais mas foi tudo na corrida e não deu tempo de colocar todo mundo certinho para ter feito um vídeo legal não tem problema então a gente colocou eles aqui nesse vídeo do xarel tá bom aonde eu ouro a vocês os inscritos no canal então por favor com o seu celular com o seu computador sua câmera não importa faz um download e manda para mim aqui aqui embaixo vou deixar um e-mail tá legal ah tá onde você manda um vídeo e daí a gente pega e coloca todos os vídeos juntos eu quero chegar mais ou menos aos 30 ou talvez dá um pouquinho mais por semana vídeos de família tá legal se você tiver sozinho faz um vídeo de você lá já que a sua família beleza pode ser de negócio se você tem um negócio do brasil legal deixa o endereço do seu negócio de algum desconto alguma coisa assim maravilha cara e pode fazer vídeos gozados também outra coisa se você tem um canal no youtube e você quer divulgar olha aí a tua chance tá aqui tá legal faz um vídeo aí com o nome do seu canal ou apresentação rapidinho que seja 10 segundos tá legal e ó seria um prazer falou pessoal muito obrigado fiquem com deus espero que todos estejam tendo um excelente final de semana e a gente conversa na próxima tchau 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 saiam daí piazada lindon dessa nossa amada curitiba clima europeu te mando um caloroso abraço cara para você e para toda a sua família paz e bem continue daí que nós te seguimos daqui emanuel de curitiba um abraço e enjoy brasileiro na média fala lindão beleza aqui é o elton do canal mistureba enquanto você faz o vídeo dos carrões aí eu faço o das miniaturas aqui fica com deus um abraço oi joi aqui é ali e aqui o fer a gente tá te mandando um salve aqui de curitiba e parabéns pelo cem mil fala lindo aqui quem fala é jair renata e seu levy a gente queria mandar um abração para a dona linda seu giovanni dona amanda e seu marc valeu cara abração eu gostaria de te parabenizar por esses 100 mil inscritos que te acompanham agora e pedir para que visitem o meu canal meu canal tá aqui via youtube e se inscrevam lá olá piá essa minha família minha esposa minha filha aqui e o carinho que tava chorando olha lá aí ó é esse aí ó olá lindy meu nome é smile sou nordestino sou alagoano curto muito seu canal sou uma inspiração para todos nós viva brasil lindon eu sou de hunter parabéns pelos 100 mil inscritos rumo a um milhão agora é isso aí parabéns eu gostaria de dizer hello to all my friends from playstation 3 around the world see you guys olá lindo eu sou o vitor Hugo essa minha esposa jessica nosso filho samuel dizer que acompanhamos o seu canal e setembro estaremos aí nos estados unidos e seria uma satisfação muito grande conhecer você e sua família um grande abraço fiquem com deus beleza cara é quem fala que você é o el de campo grande mato grosso do sul um abraço aí para você e para toda sua família cara parabéns e que deus chamem de soicinho fala lindon tudo bem meu nome é fabrício do canal com a boa estou fazendo esse vídeo para você dizer que o seu canal é excepcional muito bom em rumo a um milhão de inscritos obrigado valeu lindon aqui é o rodril da foto de perfil do 3070z parabéns pelos 100 mil inscritos cara como agora é um milhão estou torcendo pelo canal continuo sempre assim e obrigado pelo conteúdo